oi galerinha tudo bom bem vindo a mais um vídeo do canal bom gente no vídeo de hoje a gente vai fazer assim abrindo a minha irmã vai ficar ouvindo música e eu vou trazer dois alimentos e viagem é também um bom e ela vai falar e ela vai escolher eu vou falar bruna você troca um pelo dois ela se ela falar troco aí ela vai ter que comer o que ela escolheu o alimento ela escolheu tá bom gente não se esquece já se inscrevendo no canal compartilhando deixando o like em gente vamos começar em ela vai colocar o óculos porque ela com o óculos não vai conseguir enxergar o alimento que vai estar na outra toca o um pelo quatro ai meu deus troca pãozinho ai meu deus tá duro tem que comer pão duro vai ter que comer pão um pedaço né é isso pão de ontem gente esse daqui oca ó o 5 pelo 8 não não a vontade de rir é grande marrado e chorar é mais receita da mão eu peguei um ovo gente coloquei e eu rio vai roma receita da mão dá um golinho vai roma eu vou ter que mostrar pra você olha isso gente olha não vou ter que mostrar pra você olha ó vamos ver galera Vamos ver, gente Ai, que doido Ai, que doido Ai, que doido Ai, nem comelo Nem comelo Gente, o povo é muito ruim Eu não quero mais comelo na minha vida Nossa, cara, eu não quero mais comelo na minha vida Nossa, cara, eu não vou boiado Você troca O 3 Pelo 7 3 Pelo 7 Ela disse que troca, gente Mentira É suco É suco Olha o que fez, olha Ai, gente E já vai mandando esse vídeo para os amigos, hein, gente Nunca desejei tão suco na minha vida Vou fazer um desafio Você tem que mandar esse vídeo para 3 pessoas Para elas se inscreverem no canal, hein, gente E vai aparecer meu Instagram aqui embaixo Na descrição Eu não tenho Instagram para quem perguntava Eu não tenho Instagram, não tenho Vamos ver o número 2 Eu não tenho que ir com o... Ele está aqui, ó É um ketchup Recheado com pimenta É com o que? Recheado com pimenta Que viagem é essa, véi? Parece bacanada, né? Olha isso. Olha, meu Deus, mas aí é bem soltado pra lavar. Não tá muito, eu coloquei pouca. Vai, Bruna? Pescaria. Bom, galera, esse foi o último alimento. Se você já gostou, gente, já se inscreve no canal, já deixa um like, compartilha. E eu vou fazer um desafio. Aquele desafio que eu fiz tá valendo, hein? A gente tá rumo a 100 inscritos no canal. Se inscreve, manda esse vídeo pra 3 amigos. Se diverte e fica em casa, hein?